E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Marcelo Luiz Gamer e tá começando mais um duelo dos casais, onde eu mostro casais oficiais feitos por fãs, a relação dos dois no final, eu vou dar a minha opinião pra saber qual o melhor casal ou o mais bizarro. E agora, é o Sly Cooper com a Carmelita Fox vs o Beto e Copa e a Nelope, qual dos dois é o melhor casal? Bom, eu vou analisar aqui pra depois eu dar a minha opinião, então vamos começar logo esse vídeo. Vamos começar com o Sly Cooper e a Carmelita, o motivo que eu levo vocês a ficarem juntos é que a Carmelita sempre tenta pegar o Sly pra prendê-lo, só que ela nunca consegue porque ele sempre escape. E por várias vezes mostra uma relação mais amorosa, já que os dois já se beijaram algumas vezes, isso mostra que no fundo os dois ainda tem um sentimento um pelo outro. E eu gosto desse casal, mesmo que sejam de espécies diferentes, como por exemplo um guaxinim namorar uma raposa fêmea, por mais que seja bizarro, eu tipo os dois, eu gosto bastante da relação dos dois. E agora é o Bentley com a Penelope. Agora eu vou falar do Bentley com a Penelope, o motivo que eu levo vocês a ficarem juntos é que o Bentley conheceu a Penelope e ela fez parte da gangue do Sly. E os dois passaram a namorar no final do Sly Cooper 3 e no início do Sly Cooper 4, ela some no final, acho que lá pra metade do jogo, a gente descobre que ela traiu a gangue do Sly Cooper e o Bentley, a enfrenta e a derrota. E eu não tipo multa esse casal por conta da traição dela, já que mano, é pesada essa cena, dá até pra ficar triste pelo Bentley, mas não é um casal ruim, tá bom? Eu só não tipo por conta da traição dela, mas enfim. Na minha opinião, qual dos dois é o melhor casal? Na minha opinião, é o Sly Cooper com a Carmelita. Mano, esse casal eu gosto bastante, muito mesmo. O do Bentley com a Penelope, eu só não gosto por conta da traição dela. E também eu não acho eles tão épicos assim. Mas deixem suas opiniões nos comentários, escutem, compartilhem o vídeo nas redes sociais, se inscrevam no canal. Então, falou!